E sua fantasia é a emoção Vai me levar, quero sorrir e cantar Amar o meu pavilhão Pega no samba, meu amor Eu quero a quadra toda cantando comigo E quando pega a passagem E sua fantasia é a emoção Vai me levar, quero sorrir e cantar Amar o meu pavilhão Pega no samba, meu amor Todo mundo vai pra cima Meu amor, minha paixão Você vem nos mais, né? Pra casa toda igual a polite Onde vem a sua guardia Suaносika, o que só diz a verdade Eu te amo, minha cara é porque Francanal Eu não te abençoa que chávano quote Devoani o que passou a tesouro Meu Deus ocorre a gente palestina É quando quer a boca, bebe a minha cara Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe!